Agora a gente vai ver como foi o dia de votação ontem aqui no maior colégio eleitoral do extremo sul da Bahia O voto é obrigatório, mas é uma conquista, é a festa da democracia É, são as eleições e esse ano a gente escolhe presidente, governador, senador, deputado estadual, federal e distrital lá em Brasília Mas o que as pessoas esperam para depois das eleições? E os candidatos que vão ser eleitos? O que esperar deles? Todo mundo deu a dica Eu espero que eles façam um bom trabalho, que está faltando saúde para o Brasil Que venham olhar para o povo, o povo do campo, o povo da cidade, para um bom desenvolvimento Que tem muita gente sofrendo, se é uma condição de trabalho, e o povo tem que olhar por isso, eles tem que olhar por isso Todas as vezes que a gente vai nos hospitais, no corredor a gente só vê pessoas deitadas, nem é dentro do quarto, é só pessoas gritando Então a grande preocupação no momento nem é tanta segurança, porque ser bandido se dá um jeito e vai, agora morrer na filha de hospital é que é triste Para seu jovem Elias, que é aposentado e veio votar na escola municipal Gilberto da Silva Cardoso, no bairro Monte Castelo Fazer parte da escolha de seus representantes é muito importante para a ordem e progresso do país Mesmo não tendo a obrigação de votar aos 80 anos, pegou carona e veio exercer o papel dele de cidadão O senhor acha importante votar? Eu acho importante Por que? Porque é lei, né? É lei, espero que eles trabalhem, fazem escola O idoso falou que recebeu muitos panfletos com números de candidatos Diga-se de passagem, o volume de lixo que encontramos nas ruas era impressionante E o da Silva, de 67 anos, também não vai deixar de votar quando alcançar os 70 anos Trouxe a neta Yasmin, de 12 anos Dona Ilda votou na escola municipal Joaquim Muniz Não sei por que, mas eu gosto de votar Nunca deixou de votar porque não quis Não, não Saia da roça, morava em roça e vinha votar E o sol estava quente, eu vou embora No colégio estadual professor Romulo Galvão, encontramos Simara, que veio do Colina Verde com a família exercer a cidadania Nós estamos precisando muito na área da educação, da saúde Que a maioria das pessoas que vão aos hospitais não tem o atendimento que deveria ser, né? Então, nós somos seres humanos, nós estamos aqui para valorizar, querer melhoras, né? Lafaelson, pela primeira vez aos 19 anos, está escolhendo quem vai governar o país Diz que só vota porque é obrigatório Apesar disso, tem esperança Esperança que os que forem eleitos façam o que for melhor para a população Aqui façam tudo o que estão prometendo, né? Se não, a próxima votação é aquilo Vamos procurar novos políticos de verdade As irmãs Sinoélia, Célia e Clécia vieram votar à tarde porque quase não tem filas Também pedem mais atenção dos governantes para as necessidades do povo Eu espero mais educação, mais segurança para os nossos filhos E que tenha boa educação mesmo, porque eu acho que o país depende disso O nosso futuro é esse, a educação, a base é essa, a educação Espero saúde, segurança e que eles tomem consciência, né? Que as pessoas agem com brasilidade, que voltem com sabedoria Que não adianta nada ir para a rua gritar, gritar e na hora de votar Votar com emoção, né? Votar com o coração, com a razão Teixeira de Freitas está na zona eleitoral 183 e tem 278 sessões No final da tarde o movimento estava mais tranquilo As dúvidas mais frequentes eram sobre local de votação E em relação à justificativa de votos No final da tarde fomos até o ginásio Antônio Bassaí O coordenador regional da Polícia Civil, Marcos Vinícius Almeida Fez um balanço do que foi o dia de votação Até agora nós tivemos três ocorrências relacionadas a crimes eleitorais Havia um planejamento para que as pessoas conduzidas fossem trazidas aqui para o ginásio Uma preparação de um volume até maior No entanto foi um volume até menor do que o esperado Essas pessoas foram submetidas ao procedimento previsto em lei Termo circunstanciado de ocorrência Após a sua confecção eles são postos em liberdade E deverão responder pelo crime que está sendo configurado Nesses três episódios foram boca de urna Um crime que seja apenas menores do que dois anos Então foi confeccionado esse procedimento Que vai agora para um processo de audiências no fórum Junto com o promotor de justiça Onde vai ser analisado caso a caso E a possibilidade de ser feita uma transação penal Às cinco horas da tarde as mídias que esse ano foram pendrives Foram encaminhados para o fórum da cidade